Fala seus virgens bolados, olha só, caraca, aquele pique, aquele vídeo usou um bolado hoje Depois de um trilhão de anos, iremos fazer o que? Responder Inscrito, otário, mano, bora responder esses trouxas Primeiro comentário da Letícia Delgado Como foi gravar um vídeo com a minha participação impecável? Eu vou gravar um vídeo com ela, tá ligado? Quando vamos gravar, ah, como foi? Ah, foi, foi, foi legal, foi legal Quando vamos gravar de novo? Quando você quiser, filha, caralho, é só marcar aí um vídeo e a gente leva Tem que ir ou não, filho Ó, Sony Miranda Se você espera o inesperado, ele se torna esperado? Mama, essa é a resposta Mano, qual mini você sonha em ter? Porra, essa é fácil Ah, vão do Scooby-Doo Pode ser um carro que curte, que talvez nem a miniatura Já respondi, é Miniatura Scooby-Doo, mano Pica, meu daí, quer esbolado, mano Esse mano quer pique, faz isso também Salve, mano Qual sua miniatura favorita da sua coleção? Mano, não tenho miniatura favorita não, mano Eu gosto de várias miniaturas Tipo, eu não tenho favorita, tá ligado? Zero Knight É algum babuíno do meu canal, né? Eu esqueci Mano, eu esqueci quem é esse trouxa que eu comento aqui Sobre o Tico e o Teco Ainda não consegui determinar Pois o Tico é um gato e o Teco é um cachorro Quando eu vou analisar o Tico na minha na cozinha O Tico, minha na sala Coé, mané Ó, Toma Missinho Oficial, foda-se Islex, foda-se Ainda vai fazer live? Sim Não sei quando Mas eu vou fazer live sim Eu pretendo voltar a fazer live Não sei quando Mas eu vou fazer live Morena TV Mais feia de todo mundo, mané Se pudesse você mudar pra... Qualquer lugar do mundo Pra onde iria Estados Unidos Sônia Miranda Quais Sônia? Sônia Miranda O que tu mais gosta de fazer no final de semana? Cara, qualquer coisa Anda na bicicleta, indo no shopping Ficar em casa deitado Dormindo o dia inteiro É, só bagunho de vagabundo É... Sei lá, mano Pra cair amigo, pra jogar videogame Sei lá, mano Então Qual foi a melhor época da sua vida? Não tem a melhor época A melhor época é... Sei lá, agora Desempregado? Não sei Não tem a melhor época não Na época é boa A minha vida é boa, velho Tá pro resto Tenho 24 anos Faço o que eu quero Durmo Olha o que eu quero Vaga Cauê Gabriel Ribeiro Cara, tem Gabriel no nome, moleque Eu nem sabia, mané Cara, mas tem Gabriel no nome Foda-se Qual vai ser o assunto Do próximo vídeo? Esse aqui O próximo vídeo Vai ser o unboxing do Ai, o pau Caio Vito Por que seu gário Perdeu pra minha caminha? Porra, óbvio Eu preciso responder isso, né, cara? Porra, cara Mono lugar Encontrar monocard E é óbvio que você vai ganhar Não tem que ter mais Mobilidade Uhuhu Tá ligado? Luan Lucas Mas esse meu nome é horroroso, mano Esse meu nome parece É um babuinho É... Vai lá no seu vídeo De cartinhas quando? Eu tenho que comprar cartinhas Pra quem não sabe o que, ó Eu tenho umas cartinhas aqui Bolada Aqui, ó As cartinhas boladas Caralho Tô fazendo vídeo até de Porra Não Quer dizer Vai Esquece Vai ter sim Vai ter Vai ter vídeo Calma Vai ter me conhecendo a fundo Será temos chance de gravarmos juntos? Não Não vamos gravar juntos Zou, cara Claro que vamos gravar juntos, cara Porra Só sei o que Gabriel Santos Esse moleque é gordo Ele é tão gordo Que parece Quando vai fazer vídeo com os amigos No churras, mano Março Sei lá É... Final de ano Obserção A gente vai marcar Calma É... Final de ano A gente vai gravar Eu vou gravar Eu vou gravar Calma que eu vou gravar Deusa Lixa É... Live Volta quando? Não sei Eu vou vir Letícia horrorosa De novo Quando vai vir pra Goiânia Pra gravar um vlog Com comigo Porra ir pra Goiânia Acho que nunca Não sei, velho E as minhas Mano Sai garota, mano É horrorosa No Fortnite, mano Caralho Ela é tão ruim, mano Que o próprio jogo tem Porra, dó dela Quando ela joga O jogo buga, mano Com ela, mano Porque o jogo não quer que ela jogue É horrorosa Horrorosa, mano Como foi jogar com a melhor jogadora Porra, melhor De Fortnite Obviamente sou eu Cara, não Não, é bom Claro Ah, foi legal Foi bom, pô Deusa Começou com o canal É... Com quantos anos? Sei lá, mano Foi em 2015 Por ser que o meu canal Eu sei lá Eu tava no segundo ano Do ensino médio Comecei a dizer De sete anos O meu canal De sete anos E rapaziada Ó, paramos aonde aqui Vai ter parte dois, hein Isso aqui é parte um Calma, tá Calma 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 Vai ter parte dois Se tu gostou dessa parte um Dê seu like Se inscreva no canal E dez quilos aqui, ó Ó, mano Deixa o like E inscreve no canal Até o próximo vídeo E rapaziada Tamo junto E dez quilos aí Pra vocês de mamar Tamo junto, hein É nóis Tchau 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 Tchau.